Olá amigos, 30 de abril de 2020, legítima defesa em foco, em plena crise, desse absurdo holocaute que continua por causa da ameaça da Covid-19, de um modo completamente desproporcional e desnecessário, e ao mesmo tempo com uma crise política que parece não ter fim. Acaba de ser exonerado o ministro da Justiça, ou do cargo de ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, figura que tem muitos partidários no país, e tem sim uma folha de serviços prestada ao país, sem dúvida alguma. Acontece que nós dissemos desde logo, desde quando o Bolsonaro tomou a opção, levou a pública a opção de levá-lo para o governo, que isso era um erro muito grande. Ele ia levar um competidor para o governo, e deveria ter o deixado lá, na vara federal de Curitiba, pondo os corruptos na cadeia e na primeira oportunidade guindava o Supremo Tribunal Federal. Errou em levá-lo ao ministério e acabou criando condições para essa crise que poderia ter sido evitada. Agora, só do ponto de vista de ministro e ministro, Sérgio Moro, na verdade, é desarmamentista, ele não comungava com o nosso pensamento. Já o novo ministro André Mendonça tem aquilo que eu chamo de bons antecedentes, porque, enquanto foi advogado-geral da União, especialmente ao defender os decretos de Bolsonaro, Bolsonaro, ele utilizou-se de argumentos que nós, da Associação Brasileira pela Legítima Defesa, nós, que representamos todos os movimentos, em prol do direito à posse manso e pacífico, ao porte manso e pacífico de armas de fogo e defesa, utilizaríamos. Isso é auspicioso, é por isso que eu chamo de bons antecedentes, são bons efluvios, digamos assim, para o início dessa gestão de André Mendonça frente ao Ministério da Justiça. Esperamos que isso se concretize e se realize de modo concreto, objetivo, finalmente, depois de tanto tempo, já que o presidente Jair Bolsonaro chegou ao poder. Sérgio Moro saiu de um modo muito ruim, muito ruim. Sérgio Moro, ao sair como saiu, atirando para tudo quanto é lado, na verdade, manchou a sua reputação e manchou a sua folha de serviços. Não podemos deixar de dizer isso com toda franqueza, apesar da grandeza e do respeito que ainda dedicamos a esse personagem. Por uma simples razão resumida, se aquilo que ele apregou, se aquilo que ele afirmou era verdade ou é verdade, ele jamais deveria ter compactuado com isso um dia, um segundo, um minuto, um segundo que fosse. Deveria ter se retirado imediatamente quando sofreu aquilo que ele qualifica como a primeira pressão não republicana, digamos assim. Muito ruim a forma como ele saiu, que deslustrou realmente a história desse grande personagem da história recente do Brasil. E, por outro lado, aproveitando essa crise e aproveitando toda a crise da epidemia Covid-19, que evidentemente causa instabilidade e causa sérios problemas emocionais até em toda a população, a esquerda tenta indispor Jair Bolsonaro com as Forças Armadas. E um porta-voz especial dessa esquerdinha, dessa esquerdária, é o jornalista Reinaldo Azevedo, que durante um largo tempo, muitos dos nossos chegaram a dizer que era um jornalista conservadora, era um jornalista de direita. Erro que nós apontamos aqui também frequentemente naquelas ocasiões. publicam uma matéria perniciosa, publicam uma matéria matreira, a dizer que o fato de Jair Bolsonaro ter determinado a revogação de portarias do comando logístico, que contrariavam as suas diretrizes a respeito da questão das armas para as pessoas de bem, seria causador de uma crise entre o Presidente da República e as Forças Armadas. E afirma nessa matéria que Jair Bolsonaro haveria violado a Constituição da República ao atropelar prerrogativas do Exército. Esqueceu-se esse senhor Reinaldo de Azevedo e toda a blogagem da esquerdária e também órgãos de imprensa, outrora, conservadores, hoje de esquerda, como o jornal O Estado de São Paulo, de que o ponto crucial da Constituição da República a considerar nessa questão é apenas um. O Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas, ponto final. Ponto final. Apenas discordamos de que o Presidente da República tenha ordenado a revogação da portaria, porque isso constrange o subordinado. Entendemos que ele deveria ter praticado um ato executivo revocando as portarias. Isso deixaria a posição muito mais clara e deixaria bastante claro, absolutamente claro, acima de qualquer dúvida, o fato de que ele estava apenas a usar a sua prerrogativa, como dissemos, de Comandante Supremo das Forças Armadas. O Presidente da República é pródigo em cometer deslizes que causam crises. Isso é inevitável afirmar, não podemos esconder. Mas ele continua a ser absolutamente necessário para o presente e para o futuro próximo do país. Foi a eleição de Jair Bolsonaro que permitiu o afastamento do dispositivo monstruoso de poder, montado ao longo de mais de 20 anos de corrupção e de domínio da esquerda com o aparelhamento completo do Estado brasileiro que tivemos de engolir. Ele é o início da mudança necessária nesse aspecto. Ele é o início do resgate do Brasil. E é preciso, portanto, que nós mantenhamos o apoio ao Presidente da República sempre com o espírito crítico a que nos referimos todo o tempo, mesmo na época em que ele era candidato. E mesmo na época em que ele passou a ser um candidato viável, como demonstramos na ocasião. Ou seja, sem messianismo, e aqui não há jogo de palavras algum, não há trocadilho algum, sem culto à personalidade. Porque o culto à personalidade é um fenômeno sociológico que a história já demonstrou ser extremamente perigoso. O culto à personalidade produziu Stalin, produziu Hitler, produziu Mao Zedong, produziu Castro, produziu Pol Pot, produziu todos os genocidas da história do mundo, produziu Vargas no Brasil, produziu um monstro que recentemente foi Presidente da República por dois mandatos e a anta que o sucedeu. Isso é que faz o culto à personalidade. E, portanto, nós temos de estar vigilantes e acautelados com relação a isso. Portanto, mantendo-se a lutar espírito crítico, é necessário que apoiemos e continuemos a apoiar o Presidente da República. E com relação à nossa causa especificamente, a trabalhar contribuindo ativamente para que ele possa finalmente cumprir, realizar todas as promessas de campanha que representam, na verdade, bandeiras que ele defendeu ao longo de toda a sua longa vida parlamentar. Ao longo desse programa, como podem ver, nós lhes mostramos os links dessa crise fabricada na imprensa e lhes mostramos também o link a respeito do perfil do Ministro da Justiça relacionado com a ocasião em que ele, como advogado-geral da União, ao defender os decretos do Presidente da República, se mostrou favorável às nossas posições. Vamos, então, guardar otimismo moderado e continuar a trabalhar e a contribuir com as autoridades constituídas, nesse nível que nos interessa, para que, um dia, possamos comemorar, finalmente, a cristalização, a entronização do direito que nós consideramos constitucional a posse e ao porte manso e pacífico de armas de fome de defesa pelas pessoas de bem. Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo programa.